Tudo bom, pessoal? Vamos ver se o som vai ficar bacana aqui, porque eu tô na faixa expressa, às vezes aqui é um pouco mais barulhento. Mas vamos conversando, vamos batendo um papo aqui, eu acho que pode ser bacana, porque ontem eu tive uma conversa e essa conversa me fez lembrar de algumas situações que eu mesmo passei e eu acho que vale a pena a gente conversar sobre elas aqui. Primeira questão de adaptação. Muita gente vem para os Estados Unidos e a primeira preocupação que elas têm é justamente a questão do quanto elas vão trazer dinheiro e o quanto elas vão, o quão rápido elas vão poder trabalhar nos Estados Unidos para ter aí a liberdade de, de repente, receber em dólar ou parar de converter os reais em dólares, desvincular de um eventual financiamento, vamos chamar assim, da estadia nos Estados Unidos por dinheiro brasileiro. Isso é mais complexo do que vocês imaginam, tá? Porque quando as pessoas chegam, elas imaginam que imediatamente, ao pisar num outro país, seja ele qual for, a primeira coisa que elas vão ter é tudo tranquilo, tudo sossegado e tudo vai se encaixar de uma forma muito fácil e muito simples. E não é assim que acontece. Eu tento trazer aqui, eu tento colocar sempre os pés das pessoas no chão porque é muito fácil você vender uma promessa de sucesso, principalmente se você cria aí uma imagem que a internet permite que você crie isso e isso cria uma expectativa também nas pessoas e uma ilusão de que tudo vai ser muito fácil, muito tranquilo, muito adaptável. E a gente vê que não é, né? São 20 anos de experiência aí que a gente vê muitas famílias chegando e algumas voltando porque não se adaptaram. E essa adaptação, ela não é rápida, ela não é instantânea e ela não é fácil. Então eu vou trazer aqui para vocês algumas, algumas dicas de, do que vocês têm que realmente se preocupar, né? Primeira, obviamente, é uma reserva financeira para você se manter por, no mínimo, seis meses. Independentemente do tipo de visto que você tenha, independentemente do planejamento que você tenha ou da promessa que você tenha de eventual trabalho ou work permit ou documento, não importa. Se você está se mudando do Brasil para cá, mesmo que você tenha um green card na mão, então você vai ter algumas dificuldades, porque a adaptação, ela não é simples. E eu vejo muitas pessoas tendo dificuldades, inclusive, até para comprar chip de celular, né? E você fala, não, mas chip de celular eu compro no aeroporto. Sim, você compra um pré-pago no aeroporto. Mas na hora que você chega aqui, você vai precisar de um número que seja seu, né? Que você realmente vai ficar muito tempo, não digo eternamente, mas muito tempo com esse mesmo número. Você vai precisar alugar uma casa, você vai precisar de credit score para isso. Você vai começar a ter uma série de dificuldades, pequenas dificuldades. Mas são coisas tão banais e tão simples que, às vezes, as pessoas se desesperam e se questionam. Poxa, mas como é que eu, com tantos anos de experiência no meu país, como que eu não consigo resolver algo de uma forma assim tão rápida e tão simples? Porque não é assim que funciona, né? Vamos ver se dá para a gente ter a vista lá de baixo de Keire, que é muito legal aqui. Principalmente quando o céu está aberto. Hoje está meio nublado, mas quando o céu está aberto, a vista lá de baixo é bem bonita. Quando você não consegue resolver essas pequenas coisas, como ativar uma internet dentro de casa, né? As pessoas chegam para se comunicar e, às vezes, a língua é um impeditivo. Principalmente se você vai conversar com alguém que não é tão simpático ou tão disposto a entender o que você está querendo dizer. E fica muito fácil para essas pessoas te empurrarem um serviço que não é o serviço que você quer, especificamente. E a gente acaba vendo aí uma série de problemas com relação a isso, né? Então, esse é um ponto que você precisa entender que a adaptação não acontece de um dia para o outro. Ela não ocorre de uma hora para a outra e ela não é tão simples quanto muitas vezes a gente vê sendo vendido, entre aspas, aí na internet. Outro ponto que eu acho importante trazer aqui para vocês é o seguinte. Quanto mais novo for o filho, mais rápido ele vai se adaptar. Muitas pessoas chegam em mim e perguntam se uma criança de 4, 5, 6 anos vai se adaptar nos Estados Unidos facilmente, a língua e tudo mais. Essa é a fase, eu acho que até os 12 anos, talvez até os 13 anos aí, é a fase mais fácil de todas de adaptação. A gente vê realmente essas crianças, elas dão uma engasgadinha aí, uma patinadinha nos 3, 4 primeiros meses, principalmente por timidez, por não dominar 100% o idioma. Mas é 6 meses, e eu falo isso para todo mundo, 6 meses parece que vira uma chavinha e a criança, ela se torna 100% adaptada. A maior dificuldade de adaptação é justamente a gente, são as pessoas mais velhas que acabam tendo aí sim, sentindo aí sim, uma dificuldade um pouco maior de sair daqueles vínculos, daqueles vícios que a gente traz no Brasil e às vezes a gente acaba se apegando demais. Eu costumo dizer sempre para as pessoas que quando você muda para qualquer país, você está levando para esse país todas as coisas boas e todas as coisas ruins que você traz na sua vida. E se você não aprender a lidar com elas, tanto com as boas quanto com as ruins, você vai acabar sofrendo absurdamente, vai acabar tendo aí uma série dos desdobramentos nessa situação, que podem sim impedir aí uma adaptação legal, bacana, saudável, sua, da sua família, dentro de qualquer outro país que seja. Então é importante você trazer dentro de si o coração aberto e limpo para você poder se resolver e se adaptar dentro daquele país. Senão você vai voltar, tá? E você vai ficar sempre nessa ponte aérea, que é uma coisa que eu particularmente não gosto muito, apesar de ter vivido muitos anos nela, é uma coisa que eu não gosto muito porque você fica vivendo em dois mundos. E eu sempre digo aqui que quem vive em dois mundos não é feliz em nenhum deles, né? Então você precisa enraizar, você precisa se entrar na cultura, você precisa gostar da cultura, você precisa aprender a amar o país, você precisa aprender valores novos, você precisa, ó, uma área de escola que, ó, quando tá piscando, o limite de velocidade é 20 milhas por hora. E se você passa dos 20 milhas, tem polícia sempre que tá ali olhando e essa polícia vai te chamar e vai te dar uma multa e vai te dar um sermão gigantesco porque, realmente, a área escolar aqui é super protegida. Então não importa que o trânsito esteja totalmente vazio, farol piscando em área escolar é 20 milhas por hora, senão você vai ter problema. Mas voltando, então, ao assunto, é importante, sim, você ter aí essa consciência de que você precisa ir pra ficar, né? Ah, mas o meu tio, avô, tá com catapora e eu preciso voltar pro Brasil. Não, você não precisa voltar pro Brasil, né? Eu acho que tudo que você pode fazer por alguém, você faz por essa pessoa em vida e quando você tá presente. Não vai ser a sua presença ou a sua ausência em uma ou duas ocasiões que faça algum tipo de diferença, né? Talvez faça na sua consciência, mas talvez na pessoa não vai fazer. Mas pode ser que isso, essa sua escolha, impacte negativamente na sua estadia dentro dos Estados Unidos, principalmente se você estiver aguardando algum documento ou algum status. Então, sugiro a vocês que sempre venham muito bem resolvidos, né? Pra qualquer país, não só Estados Unidos, qualquer país vai exigir que você fique ali dentro um tempo e que esse tempo seja respeitado. Outro ponto que é muito importante é você entender as regras dos países. Alguns países permitem que você, com visto de estudante, por exemplo, trabalhe. Eu já disse aqui pra vocês, algumas pessoas fizeram vídeo dizendo que você, dentro dos Estados Unidos, com visto de estudante, agora pode fazer uma solicitação especial pra poder trabalhar caso você tenha aí uma necessidade de trabalho que seja justificada. Bom, eu acho isso uma grande... E eu sugiro que as pessoas não façam isso, tá? Porque quando você faz uma situação, quando você pede um visto de estudante, a primeira coisa que você precisa comprovar é que você tem capacidade de se bancar. E se você pede uma autorização excepcional pra poder trabalhar porque você não tá conseguindo se bancar, é porque você mentiu na sua aplicação do seu visto, né? Então, eu acho que além de correr o risco de ter o seu visto cancelado, você tá demonstrando pro consulado que você não tem capacidade financeira e que isso vai impactar necessariamente aí numa eventual renovação de visto ou pedido até de outro visto. Então, isso é uma coisa importante pra vocês entenderem também. Alguns países permitem, outros países não permitem. Sugiro que vocês estejam sempre atentos à legislação. Dizer que você não conhece a legislação não quer dizer que a legislação não é aplicável a você, certo? E, por fim, eu sugiro que vocês conduzam a vida de vocês da forma mais independente possível. Essa história de eu vou chegar e um amigo vai me ajudar. Eu vou chegar e eu tenho uma promessa de que um fulano de uma assessoria vai me ajudar. Eu tenho uma... eu paguei por algo que alguém vai me ajudar. Isso não funciona, tá? Em algum momento você vai se decepcionar porque talvez você espere mais do que essa pessoa vai fazer ou você não conheça como funcionam realmente as coisas. Então, eu sugiro que você entenda, estude, se programe. Pra seis meses você, primeiro, não precisar trabalhar, principalmente se você não tem autorização de trabalho. E, segundo, pra você compreender que este período é um período de adaptação familiar. Você vai precisar estar mais perto da sua família, você vai precisar estar mais perto da sua casa pra resolver pequenas coisas, como a instalação de alguma coisa, ou a mudança, ou compra de imóveis, ou recepção de imóveis, algum ajuste que precisa, ativação de serviços. Você vai precisar estar mais próximo dos seus filhos, porque adaptação na escola... Imagina, você chega num determinado outro país, numa outra língua, numa outra cultura, e simplesmente alguém joga você dentro de uma escola e fala assim, ó, agora daqui pra frente é com você, se vira aí. Não é bem assim, né? A gente tem toda a questão emocional aí que a gente precisa tomar cuidado e a gente precisa dar esse suporte também. Então, é muito importante as pessoas entenderem que tudo tem um período de adaptação. E eu percebo muito que, às vezes, a ansiedade, que eu luto muito, bato muito aqui no canal pra vocês tomarem cuidado com isso, a ansiedade acaba fazendo com que as pessoas façam besteiras e essas besteiras, às vezes, acabam ecoando em uma consequência lá na frente. Certo? Deixa aqui embaixo o que vocês acham disso, se vocês já passaram por isso, escrevam aqui nos comentários, a gente vai debatendo aqui, a gente vai tentando aprender um pouquinho. E deixem aqui também o comentário se, eventualmente, vocês já passaram por alguma situação semelhante a essa em qualquer lugar do mundo. Grande abraço. Fiquem com Deus. Obrigado.